Será que a Rússia vai se envolver em uma guerra de preços de energia? Dr. Thierry Brose está na linha para falarmos sobre o assunto. Thierry, em suas recentes notas de pesquisa, você vê a Europa como o principal depósito para o excesso de GNL. Você poderia explicar melhor essa conclusão? Desde o início deste ano, temos ouvido dizer que, como há muito pouca demanda na Ásia para o gás natural liquefeito e não há demanda nos Estados Unidos, portanto, o único destino para o excesso de oferta de GNL é a Europa, porque pode ser despejado no mercado europeu a preços spot europeus. É por isso que está acontecendo. Estamos recebendo algo como 11 BCM a mais de GNL este ano em relação ao ano passado, o que representa menos de 3% da demanda anual. Mas isso deve aumentar nos próximos anos, porque a oferta de GNL está crescendo. Apesar de ter reduzido a sua previsão de preço para 2015 a 2020, você manteve um piso de 38 pence por unidade térmica britânica, o que impediria a Rússia de se envolver em uma guerra de preços. Quais são os riscos para esse cenário? A demanda está muito fraca na Europa, mesmo quando tivemos um aumento na demanda de gás, por causa do primeiro trimestre mais frio em relação ao mesmo período do ano passado. Como eu estava dizendo, a oferta de GNL está aumentando. O balanço oferta-demanda está mais relaxado. Portanto, os preços devem cair ainda mais. Este não é o nosso cenário base, porque o que chamamos de duopólio, composto pela Rússia e a Noruega, que controla um 50% da participação do mercado, pode ajustar a oferta a qualquer nível de demanda. Temos um piso de 38 pence por unidade térmica britânica, porque não faz sentido para os russos empurrar mais gás quando não se precisa de mais. Portanto, todos os preços do gás estão caindo. A sua segunda pergunta é sobre uma guerra de preços. Nós temos discutido isso por quase um ano. Se houver muito GNL, a Rússia terá de se envolver em uma guerra de preços. É a diferença entre o volume ou a participação de mercado. Isso não faz sentido neste momento. Como eu estava dizendo, 11 BCM de GNL é apenas 3% de nossa demanda total anual. Mas se tivermos uma enorme onda de GNL na Europa, a Rússia terá de se envolver em uma guerra de preços. É importante também notar que se houver mais GNL dos Estados Unidos, talvez a Rússia se envolva em uma guerra de preços pelo mercado europeu. Isso aconteceria no final desta década, e não o vemos como um cenário base. Essa guerra de preços aconteceria em 2020 se houvesse excesso de oferta de GNL vindo para a Europa. Você mencionou o clima. O inverno está se aproximando, mas as temperaturas permanecem acima da média sazonal. Que tipo de previsão e movimento de preços você vê como resultado? O PISA de 38 pence por unidade térmica britânica. E você está absolutamente certo. Nos últimos dias, os preços caíram porque estamos muito acima de nossa média de temperatura sazonal em toda a Europa. Se isso continuar, há um risco desse excesso de oferta e da fraca demanda levarem a uma queda nos preços do gás. Entretanto, felizmente ou infelizmente, dependendo do lado da equação, há uma onda de frio vindo nos próximos dias. O próximo fim de semana deve ser mais frio e, portanto, o crescimento da demanda está chegando. Eu acredito que o nosso piso de 38 pence vá se manter, pelo menos pelos próximos trimestres. Thierry, muito obrigada pela participação. Obrigada pela audiência e continuem conectados ao site da Ducascope TV para mais atualizações, notícias sobre commodities e entrevistas exclusivas. Até mais!